No interior, você imagina um garoto no interior, minha história não foge muito daqueles que conseguiram chegar. Era um cara que podia sonhar num lugar onde ninguém sonhava, que é o lugar onde eu vivia com a minha mãe. Ter a vida difícil era quase que proibido sonhar, era quase que proibido querer alguma coisa, porque a única coisa que a gente tinha era o querer de estar na sobrevivência, porque a vida que eu tinha com a minha mãe, lá em Nimeira, morando naquele prostíbulo da rua Capitão Bernardo e Silva, número 112, eu digo, Sônia e todos vocês aqui, que morar, ter morado naquele prostíbulo durante 8 anos e 2 meses, foi uma das coisas, foi a maior faculdade que eu tive que ter. Eu só tô aqui, eu só me tornei esse Geraldo Luiz, porque eu fiz tudo ao contrário do que aquele lugar pedia. Que aquele lugar era de uma tristeza profunda, porque todas as mortes eu vi lá. O que eu aprendi com aquelas velhas prostitutas, com aqueles travestis, a minha mãe lavando roupa, foi exatamente o que uma das cafetinas falaram pra minha mãe, falou, olha, vocês estão no inferno, mas não é porque vocês estão no inferno que vocês têm que viver e se tornar e cheirar. Mesmo quando você tá no lixão, as pessoas falam, como que você sobrevive ao lixão? Tem uma hora que já não fede mais, mas você não é o lixo que tá naquilo, né? Então eu consegui florescer o meu sonho de entrar no rádio naquele lugar, porque foi lá, eu digo que foi lá, naquele prostíbulo, que nasceu o Geraldo Luiz, filho de uma faxineira. Ouvindo Gil Gomes, e na esquina de cima encontrei um radialista chamado Rubens Pinheiro Alves, que me deu uma chance e que me encontrou lavando corpos do Instituto Médico Legal. Então eu digo que eu só estou aqui, se eu não tivesse morado no fundo daquela casa de prostituição, naqueles cortiços, não teria nascido o Geraldo Luiz. Certo. De forma alguma. Você morava lá porque sua mãe trabalhava lá, é isso? Na verdade, assim, a vida te empurra, né? É o que eu falo. Eu só comecei a gostar e entender o Natal depois que meu filho nasceu. Porque eu cheguei a odiar o meu pai durante 30 e poucos anos. Eu persegui, na época, o meu pai como repórter policial, pelo ódio. Porque ele nos deixou numa data que não era. Ele falou assim, pô, tanta data pra esse *** nos deixar, ele vai fazer isso no dia 24 de dezembro, quando nós tínhamos, quando eu tinha 3 anos de idade. Sumiu e nunca mais voltou. Você nunca achou seu pai? Foi uma longa história. Depois, depois nos encontramos, depois foi tudo certo, mas foram longos anos de ódio. De ódio mesmo. Onde eu não entendi que ele tinha que ter ido embora. Que ninguém é obrigado a amar ninguém. Eu não sou obrigado a amar você. Você não é obrigado a minha mãe. Tem uma hora que ele não dá. Então ele tinha que ir. Só que isso me perseguiu durante muito tempo, Sônia. Muito, muito. E eu cresci com essa revolta do porquê ele ter feito isso com a minha mãe e comigo. Mas quando você se torna pai, quando a vida começa, aí você vê que o grande livramento pra você ser feliz é você perdoar. É entender que nós não somos obrigados a muita coisa. Mesmo quando a gente provoca a dor nas pessoas. As deixando ou não caminhando com elas. E eu digo que tudo isso foi o grande fruto que meu pai não fez de ter me tornado sozinho o Geraldo Luiz. Então quando nós fomos parar lá, foi por um motivo que não tinha lugar pra ir. Então o lugar era mais barato e lá tinha os curtiços. Você é filho único? Filho único. Tá. Filho único. Então lá foi uma grande sobrevivência, uma grande escola. E a minha mãe, lavando roupa pra aquelas mulheres, foi um lugar que me ensinou tanto, tanto. Filho único. Filho único. Filho único. Tchau.